O menor espião do mundo chega para a maior missão Venha conhecer o seu novo irmãozinho Neste mês O guri tá de olho em mim Você fala! Hora do cocô! Espera até mamãe, papai e... O que dizia? Uma improvável dupla Eu estou numa missão E você vai me ajudar Vum, vum! Formando um grande time Mas como vamos passar pelo guarda? Eu nunca fui tão humilhado em toda a minha vida O poderoso chefinho The Dreamworks 30 de março nos cinemas 30 de março nos cinemas